Fala galera, SargentoHawk1967 Estamos no momento nas nerds de sexta-feira Sexta-feira de uma semana aqui, ó Mas beleza Foi uma coisa de louco Vamos começar falando de Adam's Venture Origins Está no Nintendo, vai sair no Nintendo Switch O jogo já saiu em PS4, já saiu no Xbox One Já está no Steam E você pode agora jogá-lo no Switch Do Nintendo Corujão aí, ó Cresceu e ganhou um novo estúdio O programa da Jovem Pan e da BBL Cresceu muito nos últimos seis meses E a partir de abril Vai estar sendo irradiado No ar Num novo estúdio Da Jovem Pan A BGS, ó Endfield, dublador do Paladins Entre outros, Marvel Academy e mais Foi confirmado Na BGS, tá? É o segundo É o segundo Convidado da BGS Que vai estar lá fazendo Meet and Greet Entre outras coisas E o End Significa Com essa confirmação Significa que a BGS Ainda está confirmada E não adiada Para O dia 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 Oito A doze De outubro Eu só queria lembrar O primeiro dia Lembrem Pessoal Seja atenção, esse ano da BGS vai de quinta à segunda, pois segunda é o feriado. Ok? Olha aí, Microsoft, vencedores da Xbox Team Game Jam. É, há algum tempo atrás eu falei que a Xbox Brasil estava fazendo esse Game Jam, que ia ser totalmente online pelo Xbox Teams, e já está aí. Saiu os ganhadores, eles estão aqui, os jogos desenvolvidos foram esses cinco, tá? Dá uma olhada aí, dá uma conferida, e se você quiser mais informações, a gente tem no site da Microsoft, o link está aqui. World of Warships, os suecos estão chegando, estão saindo novos navios do World of Warships, na atualização 092, eu nunca vi uma sorrência tão bonita, essa mulher é muito cativante, ela tem um olhar bonito, uma coisa assim, singela, acho que lembra minha mãe, é por isso, deve ser uma coisa assim, sei lá, né, bacana, não sei, fiquei encantado com essa fisionomia, com essa alegria que ela passa nessa imagem. E vários navios estão chegando, entre eles, o navio, qual é o nome dele aqui, o Olland, o Lull, o Lull, e o Smolland, deve ser assim que fala, eu não faço a menor ideia de como se fala sueco, eu sei que norueguês nem eles sabem como é que fala. O Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra entraram em pré-venda, os celulares de novos aparelhos de celulares, não é um smartphone, não é um celular, é um smartphone, e estão com promoção na pré-venda, se você comprar um dos três, você ganha um Galaxy Watch Active 2, aqui está a matéria falando da promoção, os preços dos celulares, tem aqui tudo bonitinho, e nós vamos adiante com o PES 2020, a Konami anunciou o EFA Euro 2020, o campeonato Euro 2020 já está anunciado para o PES, e já vem de grátis, totalmente de grátis para quem quiser. Ok? Olha, o Pubic Mobile celebra o seu segundo aniversário com essa marca aí, Together We Play, né, vamos jogar juntos, nós jogamos, né, e está aí para quem quiser jogar as novidades, e está aqui tudo dizendo algumas novidades, e você sabe, né, você quer saber de uma novidade de games, fica ligado com a gente, a gente fala de tudo, não fala só de uma marca, não fala só de um jogo, fala de tudo, tudo que chega na nossa mão a gente noticia para vocês. É, infelizmente, também tem notícia ruim, como vocês sabem, o coronavírus não é brincadeira, o Covid-19, ele está fazendo um estrago nessa semana, Bolsa de Valores e várias outras coisas, e ele, claro, não poderia deixar de abalar o mundo de games, já cancelaram a E3, a E3 foi cancelada, infelizmente, houve cancelamento, a gente sabe que várias empresas não vão se abalar, pois vão fazer vídeos das suas apresentações, mas o único problema é que não vai ter público, tá, por isso que eu falei anteriormente que a BGS continua marcada, porque ela vai em outubro, então até lá, isso já deve estar resolvido praticamente no mundo todo, tá, a Ubisoft adiou o Just Dance Max Challenge, que estava anunciado para dia 20, 21 de março, infelizmente está muito em cima, na próxima final de semana, deixa eu só olhar ali, é, e aí não vai dar, vai ser muito arriscado para que as pessoas estejam no meio de uma epidemia em São Paulo, que é o momento que a epidemia mais vai abrir, né, que é o contágio não organizado, contágio comunitário, isso é assim que eles falaram, que é quando você não sabe de onde você pegou, você não tem mais como saber, né, vai chegar naquele número grande, é uma pandemia, é algo mundial, tá, já está sendo curado na China, não tem aquele alarde de ficar desesperado que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, não agora, o momento vai acabar, mas não vai ser agora, tá, então tenham calma, é só esperar, fazer todas as coisinhas, lavar a mão, lavar a boca, lavar o olho, lavar com álcool gel, passa o álcool gel no olho, não, passa o álcool gel no olho não, nem taca fogo no álcool gel na mão, que nem o moleque fez aí, que está rolando vídeo na internet, tá, então não façam, tá, mas tomem cuidado, é sério, falando sério, tomem cuidado, também façam o que vocês precisam fazer para se manterem saudáveis, e evitem aglomeração, evitem andar perto de pessoas espirrando, evitem pegarem coisas e botar a mão no olho, na boca, no nariz, tá, lava a mão, álcool gel é também muito importante. Tá, a Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20, outra, estão no Brasil agora, estão realmente lançados e aqui está falando bem mais deles, está falando mais de detalhes sobre as câmeras e sobre tudo direitinho, em cada item, em cada especificação do seu celular, e aqui embaixo ainda tem uma super tabela falando de todas as diferenças entre os três modelos para você poder escolher entre eles. A tecnologia, nós falamos nas redes. Aí, ó, Twitch vai transmitir a Liga Futebol Americano, o futebol feminino americano, é a National Women's Soccer League, a Liga de Futebol Americano Feminino, tá, é um contrato de três anos e vai começar agora, no dia 18 de abril, obviamente, do jeito que a coisa anda, os jogos serão em estados fechados, perdão, se eles não forem adiados. A Metal League 8 está começando e vai ter premiação total de 25 mil reais, é um, entendam bem, é um estúdio nacional que faz o Heavy Metal Machines, que promove a Metal League e é difícil, vai pagar 25 mil reais por trás do bolso no jogo que é free to play, é, é free to play, entendeu? Então tá aí, ó, vocês têm um jogo, tá, pra jogar, você pode entrar no jogo, criar seu time, participar, tem duas, serão duas etapas, duas ligas, uma sul-americana e uma europeia, será dividida em duas, em duas, em duas, como é que é? Em duas séries, vamos dizer assim, a série Pro e a série Amadora Iniciante. Então você pode pegar seu time, botar na série Iniciante, quem sabe na outra, na outra metade do ano você até tá na Pro, dependendo dos seus resultados. Aí a Voyager ampliou as atrações do Moro Bital, tá, a loja do Moro Bital, essa que vocês estão vendo aqui, era dedicada a Escape, que eram os Escape Rooms virtual da Voyager, ela aumentou, tá, agora, e agora ela tá com mais jogos de realidade virtual, tá, os jogos estão aqui, estão todos listados aqui, se você quiser conhecer eles, e alguns projetos da própria, do próprio Estúdio Árvore, que é o dono, tá, da Voyager. Eu aqui não sei, não, eu joguei Beat Saber, quando eu fui lá visitar, no JK, tem uma tereia aí no site, e joguei Superhot, tá, Superhot realmente eu não curti, não consegui entrar em tudo, porque eu não consegui jogar o cinzeiro na cara do cara, tava morrendo direto, na terceira, quarta fase. Mas é muito bom e é muito legal. Tá, e ó, Festival Rental Granger Brasil, que eu na quarta-feira anunciei pra vocês, também foi adiado, também por causa da Covid, também porque é necessário que a gente não aglomere pessoas, ele ia ser realizado dia 19 e 20 de junho, tá, e eu creio que eles estejam mais preocupados com como vai ficar a situação do que propriamente adiando por precaução. Bom, tá de olho, mas claro, dia 19 e 20 tem sempre a possibilidade de eles voltarem com a mesma data, porque até lá eu creio que já devo ter. Levando em consideração que a China, a coisa pegou fogo em janeiro, nós passamos aí, ó, dezembro, eles começaram a ficar em dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, quatro meses, na China, onde foi pesado, demorou quatro meses, hoje eles já estão com a epidemia sob controle e em decadência de contaminação, e já na China já não é nem considerado o epicentro, hoje o epicentro já é a Europa. Então vocês já sabem que daqui, vamos contar quatro meses, e tudo vai estar normalizado. Como o Brasil não teve ainda essa explosão, pode ser que tenha, pode ser que não, pode ser que a gente mantenha isso sob controle, e quem sabe, maio, a gente já esteja zerado, e aí sim, 19 e 20 de junho pode voltar a ter o evento. Sobre o final da E3, gente, não só tem sobre o final da E3, sobre o cancelamento da E3, é uma coisa que a gente não tinha como evitar, dado a esse problema que nos Estados Unidos está muito complicado, porque ele está espalhadíssimo, e o sistema de saúde americano é meio complicado, você tem que pagar para ir para o hospital, ser atendido, não sei o que, para fazer um exame de graça. Só que o que você paga é muito caro. Tá ok? Tá? Então eu vou ficando por aqui, sem Covid, sem mascarazinha, espero que vocês tenham um bom final de semana, a gente se vê na quarta-feira, amanhã, sabadão, sabadão, amanhã, eu vou soltar a matéria falando sobre The Division 2, tá? Eu só vou fazer uma captura de tela que está me faltando, uma ou duas capturas de tela que estão faltando para finalizar a matéria, e amanhã de manhã ela já vai estar soltinha, soltinha, para vocês lerem. Amanhã de manhã não, mas amanhã, no máximo, na hora do almoço, ela já está soltinha, soltinha, para vocês lerem aqui no Noz Nerd. No mais, clica, aperta o botão, faz aquelas coisas todas e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.